Música Mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e eu gostaria de mostrar hoje para vocês um comando do AutoCAD Civil que serve para georreferenciar elementos vetoriais como linhas, círculos, etc. Esse comando se chama Wothersheet que seria borracha em inglês Qual que é a ideia? Quando você usa geralmente para georreferenciar no AutoCAD você usa o comando Align só que o problema é que o Align só permite você usar dois pontos de controle ou seja, ele faz uma correção geométrica linear ele só move, que seria transladar ele rotaciona, gira e aplica o fator de escala de forma proporcional tanto no eixo X como no eixo Y Essa opção aqui do Wothersheet ela faz a mesma coisa que o Align faz só que permite mais pontos de controle então ele vai fazendo o que? Além de fazer o giro, a movimentação e o fator de escala ele aplica o fator de escala de forma pontual ele pode aplicar um fator de escala diferente nos eixos então como é que funciona? você vai dar o comando aqui você tem que estar no AutoCAD Civil que é o azulzinho, estou usando a versão 2018 que é o Civil 3D aí você vai digitar esse comando aqui other sheet dá um enter e aí, o que eu tenho aqui? aqui os pontos brancos são sete pontos brancos pontos de controle com coordenada correta e aqui eu tenho esses mesmos sete pontos aqui com algumas construções desenhadas em amarelo essa parte do desenho está rotacionada em 90 graus então a gente pode ver que por exemplo esse ponto aqui equivale a esse esse ponto equivale a esse e assim por diante então para eu alinhar o que eu faço? eu dou o comando other sheet dá um enter e aí ele fala, primeiro ponto eu pego esse primeiro ponto aqui e referencio com esse primeiro aí depois parecido com a line né? segundo ponto esse daqui vou referenciar com esse daqui e assim por diante esse aqui terceiro com esse daqui vou fazer só com três pontos tá bom? eu dou um enter aí ele pergunta seleciona os objetos por seleção tá? clica no select abre um retângulo para pegar tudo e dá um enter olha que interessante ó tá vendo? ele ele alinhou tá certo? todos os pontos verifiquem que aqui né? o ideal é um círculo ficar dentro do outro na verdade isso aqui é um ponto tá? nesse caso aqui a gente vai ter um pequeno deslocamento uma deformação tá vendo? isso daqui a gente chama do resíduo tá certo? se eu pegar esse ponto de controle original que é o branco com o que eu desenhei que é o vermelho e pegar a distância né? entre um e outro ó e tá me dando um resíduo de 5 metros tá certo? se eu pegar essa distância e elevar ao quadrado a gente fala que é o erro quadrático médio a diferença tá? de uma coordenada pra outra elevado ao quadrado que é a média tá? então você pode fazer isso de diversas formas tá? o que eu aconselho fazer sempre teste mais de uma vez porque ele pode deformar o objeto tá? então às vezes nem sempre você usar todos os pontos é a situação ideal tá? por que? eu vou fazer um teste aqui ó eu vou voltar tá certo? ó certo? aqui é a coordenada original então eu vou pegar aqui meu desenho ó por que? ele tá sobre uma imagem se eu pegar aqui e voltar ó tá vendo? eu desenho a construção aqui da universidade em cima dessa imagem e aqui eu tenho os pontos de controle tá vendo? aqui ó quando o drone passou eu coloquei aqui os pontos de controle que seria essa chapinha branca e cinza tá vendo ó tá? olha aqui são 7 pontos de controle então eu vou esconder a imagem que eu não quero já referenciar a imagem então por exemplo ó eu vou fazer uma simulação com os 3 pontos tá? vou fazer um copy aqui vou fazer um copy aqui ó pro lado certo? e aqui ó vou pintar tudo de uma cor só eu vou pintar aqui por exemplo de verde e aqui eu vou pintar de azul tá certo? então eu vou fazer a mesma coisa eu vou dar o comando othersheet e vou pegar de novo né primeiro ponto com esse esse ponto com esse e vou pegar esse ponto com esse vou dar um enter aí ele fala select então eu vou pegar esse daqui beleza tá vendo ó ó agora eu vou fazer a mesma coisa só que agora pegando todos os pontos tá certo? então ó vou fazer o seguinte ó eu vou pegar aqui ó vou dar o comando othersheet de novo e vou pegar aqui ó primeiro com o primeiro com o primeiro segundo com o segundo terceiro com o terceiro esse daqui é aqui em cima seria aqui no branco o quarto seria o quinto né seria aqui aqui com esse daqui né branco aí aqui esse seria com esse branco aqui seria mais esse aqui e o último ponto seria esse com esse né então esse ponto aqui tá mais deslocado pra direita aí eu dou um enter pego pelo select a seleção e dou um enter olha o que acontece tá vendo ó muitas vezes você tem que tomar cuidado por quê? porque ele deforma o objeto então pode ver ó no verde eu usei três pontos de controle alinhei com três pontos de controle e no azul eu usei os sete pontos de controle tá vendo ó não teve um resultado tão bom então o ideal é você fazer várias simulações pra ver qual que se adapta melhor ao seu trabalho tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima